Fique ligado no futebol! Vasca anunciou oficialmente a contratação do atacante Pedro Raul. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol estaria exposto a esperar José Mourinho até o final da temporada. O Bayern de Munique está interessado no goleiro Yassine Bonou, destaque do Marrocos, na Copa. Ele chegaria para substituir Neuer, que se machucou esquiando e vai perder o restante da temporada. O arqueiro tem o aval de Oliver Kahn. Paris Saint-Germain pretende vestir pesado na contratação do atacante Vitor Roque, com uma das lendas promessas do futebol mundial. Leila diz que CBF não procurou Abel Ferreira e quer segurar técnico do Palmeiras até o fim do mandato. Vendido ao Manchester City pelo Grêmio por R$ 30 milhões, Diego Rosa vai reforçar o Bahia. Martinho Geda volta a negociar com o Botafogo. Negociações continuam difíceis, mas Luiz Castro, que é o jogador entre os seis que já havia pedido. O Barcelona está perto de renovar o contrato com Alejandro Baldi. Ambos os lados querem que o novo acordo sejam selados em breve o mais rápido possível. Sérgio Busquets anuncia sua aposentadoria do futebol internacional. Meia-campista espanhol também decidirá seu futuro no clube entre Barcelona, Inter e Miami nos próximos meses. Papo Gomes pode deixar o Sevilha já em janeiro. Há clubes interessados em diferentes ligas, incluindo a MLS.